Música Música Consiste no que posso ver A ser impossível Vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se o mar me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Música Eu não vou desistir Eu não fui para ação vir Eu não fui para o final Eu não fui para o final Eu não fui para o final Eu não vi para o final Música Se o mar não vai me fazer E eu te ajudo a ser a fé do Jusquinha Quando o Jusquinha me soam de mim Que o Deus não existe, não vai te ouvir Mas isso não vai me apagar Pois a fé não esquece o que eu passo a ver A fé não esquece o que eu passo a ver Eu tenho nada que crescer em mim E se o mar não abrir E o faraó não alcançar Eu não vou desistir No fogo brilhar Se o gigante não cair Se eu vou dar a minha Mesmo que eu morra aqui Eu tenho nada que crescer em mim 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 E se a doença não colar E o dedo não vingar E o fim não voltar Mesmo que eu morra aqui Mesmo que eu morra aqui Mesmo que o todo mundo pudesse Eu tenho nada que viver Se eu quero dar a minha Eu tenho nada que acreditar em mim Vou acordar